Música E aí galera, hoje eu estou aqui no Craveiral É um hotel fazenda aqui no sul de Portugal, na região do Alentejo Cara, lugar incrível, fascinante, muito bonito, muito bonito mesmo, muito bom gosto E eu estou passando o final de semana aqui, curtindo, trocando ideia, batendo muitos assuntos Aqueles assuntos que vale a pena a gente trocar ideia E não só de hoje, mas ao longo das últimas duas semanas Tem me batido um insight muito profundo sobre a importância do autocuidado E sobre como o conhecimento que a gente adquire, né Na verdade eles se tornam responsabilidade nossa Como que a gente precisa incorporar eles na nossa vida Para que eles não se tornem fardos, né Porque uma vez que a gente conhece e a gente não aplica Esse conhecimento pode na verdade nos trazer até sofrimento Então hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre isso Compartilhando um pouco da minha jornada pessoal também Que eu acho que vai ser um tópico aí, cara Que é... vai catucar, vai dar aquela catucadinha aí Então, ó, por favor, pessoal, vocês que estão aí num processo difícil, tá Coisas que se precisam resolver, aspectos da vida que precisam mudar Pega um caderninho aí, cara Começa a anotar algumas coisas que eu vou falar aqui Que eu acho que vão fazer você fixar o que eu vou falar Porque vale a pena Vou dar uma sentadinha aqui Isso aqui são todos apartamentos, sabe Você entra ali, tem cozinha, tem banheiro Tem tudo aqui dentro, né Não é só um quarto, né E tem uma varandinha também Tá sentadinha aqui pra gente bater esse papo E foi Galera, primeiro eu queria agradecer a todos os novos seguidores Novos inscritos que estão chegando aqui no canal Fico muito feliz de ter vocês aqui comentando e engajando Enfim, os antigos também, é claro Mas eu fico muito feliz com o engajamento que vocês têm feito no canal Principalmente relacionado a como vocês conseguem absorver o que eu tô falando Como conecta com vocês, toca vocês, tudo isso Isso pra mim é de grande valor Pra mim, me faz eu conhecer esse meu potencial de didática, sabe De eu poder passar conhecimento pra frente de uma maneira fluida De uma maneira que é amorosa e entendível, né Eu fico muito feliz com isso Porque de fato é o caminho que eu tô trilhando E é o que eu vou fazer aí pro futuro Então esse feedback sempre é muito legal, eu agradeço E essa coisa da didática, ela é interessante porque Eu tento conectar os vídeos Eu tento trazer o vídeo da semana seguinte ou da semana anterior Eles conversando entre si de alguma forma Então esse vídeo que você vai assistir hoje Talvez assista os dois últimos vídeos do canal Ou reassista Porque eles vão somar mais informação Pra você digerir tudo que eu vou falar pra você aqui hoje Então vamos lá Quem aí já assistiu Homem-Aranha, né Quem aí lembra daquela cena lá do tio Ben falando Que com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Cara, essa foi uma frase que ficou na minha cabeça aí Nas últimas semanas Já assisti isso muito tempo atrás Mas recentemente observando algumas coisas que veio acontecendo No meu fluxo, na minha experiência De desarmonia, de desalinhamento Eu percebi algumas falhas Comecei a trabalhar na mudança E a mudança foi assim, ó Pá, clara Mas veja só como é que isso faz sentido Pessoal, conhecimento é poder E poder é responsabilidade Conhecimento é poder porque uma vez que você não tem o conhecimento Você é ignorante, né Não no sentido agressivo da palavra Mas no sentido da falta do conhecimento Você não tem acesso ao seu próprio empoderamento Você não tem acesso a, sei lá A criar novas fontes de renda A mudar seus hábitos A ter hábitos melhores A melhorar sua dieta e tudo mais Porque você simplesmente desconhece A existência daquelas informações Portanto, você não tem o poder da mudança Você não sabe que existem outras oportunidades Existem outras possibilidades E agora, poder e responsabilidade Porque uma vez que você sabe Uma vez que você sabe o que é bom pra você Uma vez que você sabe o que é preciso ser feito Pra você ter uma vida mais harmoniosa Pra você ter uma vida melhor e tudo mais E você não o faz Aquilo ali fica no seu subconsciente Porque agora você sabe que você tá falhando Você não tá vivendo a vida cego Você tá vivendo a vida da maneira como você não deveria Porque tem hábitos aí que você sabe que deveria mudar E mesmo assim você tá levando Você tá levando, tá empurrando E aquilo ali te gera frustração Portanto, se você não abraça essa responsabilidade Você entra em desalinhamento e desarmonia Vou dar um exemplo aqui pra vocês entenderem Você sabe que fazer exercício Mover o seu corpo e tudo mais É bom pra você É bom pra sua saúde É bom pro seu corpo É bom pro seu bem-estar e tudo mais Esse conhecimento é um dos conhecimentos Que tá altamente difundido Todo mundo tem essa noção E mesmo assim a gente Muitas vezes a gente não faz Se a gente sabe que isso é bom E a gente não faz Isso pode gerar sentimentos de frustração De culpa E outros sentimentos negativos Sobre nós mesmos Falta do amor a si mesmo Que gera o desalinhamento Então, na verdade O que seria uma responsabilidade Que é agora Eu tenho a responsabilidade De cuidar de mim mesmo Porque eu tive o acesso ao poder Que é o conhecimento de saber Que quando eu cuido do meu corpo Eu melhoro a mim mesmo Quando eu não abraço a responsabilidade Esses sentimentos de culpa Podem se tornar presentes Podem se manifestar E aí nos tiram do eixo Pessoal, tô tentando segurar Na filosofagem aqui Pra ficar simples, beleza? Mas o ponto que vale a pena pensar É o seguinte Quanto do conhecimento Que a gente adquire Que são os nossos poderes Os poderes que nós estamos desenvolvendo Do conhecimento De saber das ferramentas De saber das formas De se melhorar e tudo mais Quanto disso A gente tá transformando Em responsabilidade Quanto do que a gente sabe A gente tá transformando Não só em informação Mas em sabedoria Não só em conhecimento Mas em sabedoria A gente tá de fato Transformando Conhecimento em aplicação Sabedoria é conhecimento aplicado Lembra disso Se você tá vendo esse vídeo aqui Eu imagino que muitos de vocês Têm acesso a diversos vídeos Tanto os meus Como de outros criadores de conteúdo também Outras fontes Livros e etc Sobre como desenvolver a si mesmo Sobre como se tornar Um ser humano melhor Mas quando a gente não faz Não dá a importância necessária A esse exercício do autocuidado Cara, a gente entra num círculo vicioso A gente tá num processo De autossabotagem Que é sinistro E eu me vi caindo ali dentro E, pô, nas últimas semanas Agora mudei de fato Muito A minha forma de interagir Comigo mesmo De me amar E como que isso tá me trazendo Resultados interessantíssimos Olha só como é que funciona esse círculo A gente tem acesso às informações Então logicamente a gente tem o poder A gente sabe que é bom meditar A gente sabe que é bom Tomar conta da nossa dieta Que é bom se exercitar e tudo mais Então quando a gente não faz isso A gente não está aplicando O autocuidado, né? Estamos na falta do autocuidado E é assim que inicia A gente começa nessa falta de autocuidado Essa falta de autocuidado gera Uma desarmonia conosco mesmo Uma insatisfação conosco mesmo Essa insatisfação conosco mesmo Gera uma desarmonia Nas relações com os outros Porque a gente acaba percebendo A nós mesmos nos outros Na verdade esse é o total papel Da existência da individualização do ser Mas esse é um outro assunto Enfim A gente gera uma desarmonia Na relação com as outras pessoas A gente percebe A gente aponta a dedo A gente julga A gente, enfim Está o tempo todo insatisfeito Com o meio à nossa volta Nos vitimizando Achando que o problema está fora da gente E em consequência A gente busca uma fuga A gente quer procrastinar A gente quer ter prazeres rasos A gente quer se intoxicar A gente quer fazer coisas diversas Que nos trazem de volta Para um estado de bem-estar Para um estado de satisfação Para um estado de alegria Que é totalmente momentâneo Não é duradouro E essas fugas todas Essa distração toda Acaba sendo a causa Da nossa indisciplina Conosco mesmo E a falta do nosso autocuidado E aí, gente Que nem eu e Ian Falamos lá no último vídeo Que disciplina é liberdade Galera, quando a gente desenvolve A disciplina A gente desenvolve A dedicação Conosco mesmo Com os nossos projetos Com os nossos ideais Com tudo o que a gente quer Cara, você cria Mais harmonia na sua vida Você pratica o autocuidado Você pratica O autodesenvolvimento A meditação A espiritualidade Seja lá o que for Que te traz para o centro Você entra em alinhamento Você entra em fluxo Isso gera mais tempo Para você Gera mais harmonia Gera mais amor Gera mais abundância Gera toda Só que é um lance De perceber isso E ter um porquê Muito forte Que nem o Ian falou Cara, tem que ter Um porquê muito forte Que te motiva A manter isso Eu estou mudando De lugar para lugar Aqui porque a luz Está muito forte Estou tentando achar Um lugar bom Que eu não preciso ficar Assim olhando para a câmera Pronto Vou ficar aqui na sombra Que é mais fácil A gente terminar essa conversa Olha, eu pessoalmente O que me motiva mesmo A assumir esses compromissos Com o meu desenvolvimento É a busca Da harmonia e da paz Eu sei que quando eu estou Em paz Quando eu estou tranquilo Cara, parece que a vida Está fluindo E eu estou sendo carregado Pelo fluxo Cara, tudo está acontecendo Perfeitamente Eu estou no centro Eu estou na presença As coisas acontecem Da maneira como eu desejo Da maneira como eu espero Não tem tanto sofrimento Não tem tanta oscilação Sabe? Só que para eu me manter Nesse estado Nesse fluxo Nessa harmonia Eu preciso cuidar de mim Se eu passar uma semana inteira Sem meditar Eu começo a ficar reativo As pessoas falam alguma coisa E aquela coisa me incomoda Eu julgo E tudo isso muda Meu fluxo, cara Porque, na verdade Tudo que acontece na nossa vida É ação e reação Então, muito mais até reação Às vezes, né? Porque a forma como você está reagindo Ao meio à sua volta Você não tem como controlar Ao meio à sua volta Você tem como controlar você mesmo Na verdade Dentro daquele círculo vicioso lá A única peça que dá para mudar É a sua falta de autocuidado É você mesmo, cara Quando a gente bota atenção nisso De mudar nós mesmos Porra, o mundo inteiro Começa a mudar, cara Gandhi que falava lá Seja você a mudança Que você quer ver no mundo E isso é tão real, cara E é tão transcendental, sabe? Isso é uma coisa que Vai muito além De ser exemplo Não é ser exemplo, cara É você cuidar de você Num ponto que você Influencia os outros Por osmose naturalmente Porque o seu bem-estar O seu sorriso As palavras que você usa A sua vontade de ajudar A sua vontade de contribuir Tudo isso muda E você acaba influenciando Com as suas ações E reações As pessoas estão à sua volta E consequentemente Cocriando a realidade Que você tanto deseja Eu vou repetir Quantas vezes for necessário A gente não está aqui Para sofrer A gente está aqui Para se divertir A gente está aqui Para curtir Para aproveitar A beleza que é A experiência de realidade, cara Estar aqui Curtir o sol Pô, a natureza Não sei o que A gente está aqui Para curtir essa parada E o que a gente está fazendo Para a gente estar Num estado de mais sutileza Que faça a gente perceber Os prazeres sutis E não precisar simplesmente Ficar correndo atrás Dos prazeres mais intensos Sabe? Seja vícios Seja distrações Seja sexo Bebida Sei lá o que for, cara Eu falei no último vídeo Que eu parei de novo De comer carne Que eu parei de beber de novo Enfim, eu fiquei Para quem não me acompanha Tanto tempo, né? Eu fiquei dois anos Sem comer carne E fiquei um ano sem beber Depois eu tive uma experiência Muito interessante Sobre dualidade Sobre compreensão da dualidade E aí Veio as vontades De fazer tudo isso de novo Porque eu parei de achar Que aquilo era errado Na verdade não é errado Não é errado Fazer nada disso, cara Não existe certo e errado, cara Não é uma questão de valor Uma questão do que é Que te traz harmonia O que é que te deixa no centro O que é que te deixa alinhado Em fluxo Com os acontecimentos As pessoas à sua volta Perceba as pessoas à sua volta Como seus espelhos Como estão as relações Com seus amigos Familiares Esposa Trabalho Tudo isso As pessoas são reflexo De quem você é E se você aproveita das pessoas A sua volta A perceber a sua própria divindade A sua própria plenitude Cara, o trabalho fica um pouco Mais fluido, sabe Perceba as suas relações Perceba como as coisas Estão interagindo O seu humor junto com as pessoas Suas reações Aquilo que entra no seu ouvido Ou aquilo que acontece Na sua frente Isso aí vai fazer É isso aí que te dá O caminho das pedras E pra mim, por exemplo Cara, eu adoro cerveja artesanal Adoro tomar uma IPA Uma VITB Enfim, gosto do sabor Pô, comer carne Pô, não vou falar que eu não gosto do sabor Eu gosto do sabor também Então, mas eu quero Ter uma experiência mais fluida Eu quero ter uma experiência mais harmoniosa E pra eu poder ter Essa experiência mais harmoniosa Cortar essas coisas E perceber Como eu corto Quando eu fico sem beber Quando eu fico sem comer carne E tudo mais Como é que as minhas interações mudam Me trouxe clareza E a meditação também é óbvio Percebendo A minha forma de meditar Como minha mente está funcionando Dentro dos espaços de tempo Perceber Como que quando eu corto Essas coisas As minhas relações E o meu fluxo Fica muito mais harmonioso Fica muito mais tranquilo Então nesse vídeo aqui, galera Eu quero aproveitar pra te dar uma dever de casa Uma tarefa Tenta passar os próximos sete dias Sem botar uma gota de álcool no seu corpo Incluindo no final de semana Se você for sair com os amigos Tudo mais Cara, não bebe E vê como é que as coisas acontecem Como é que você reage Se você vai aproveitar A festa Sem beber nada Sem comer carne E tentando minimamente Meditar dez minutos durante o dia Todos os dias Esses próximos sete dias E sei lá Fazer dez flexões Fazer algum tipo de movimento Fazer algum tipo de exercício Tem vários vídeos aí no YouTube também Sobre HIIT Atividade de alta intensidade Ou aula de yoga Enfim Faz o que você achar melhor Mas se mova Medite Não coma carne E não beba Durante sete dias E me conta no próximo vídeo No próximo vídeo da semana que vem Não sei nem o que vai ser o assunto ainda Mas me conta no próximo vídeo O que aconteceu com você nesse período Tenta aí, cara Não vai te custar nada E a real que vai trazer Só mais experiências Sobre você compreender a si próprio Como é que você vai numa festa Não bebe nada Como é que você se sente Você se sente a vontade De falar com aquela menina Ou você se sente a vontade De dançar loucamente e tal Se você não estiver bebendo nada Se ficar sem comer carne Fica esquisito Botar um prato de arroz Feijão, uma saladinha Sem ter aquele bife do lado Enfim E sentar a bunda Deve demorar dez minutinhos Com a bundinha sentada no chão Só postando atenção na respiração Bota a meditação guiada aí Vou deixar o link do app aqui embaixo Não é publi não Ainda não Eu vou deixar um app aqui embaixo Do Inside Timer Baixa essa parada aí Procura a meditação guiada lá Escuta dez minutos E vê como é que aquilo Faz você se sentir Mais calmo Mais centrado Durante sete dias Semana que vem Vai ter vídeo novo Comenta lá pra mim O que você achou E se você já faz isso Você já tem essas práticas todas Você já percebeu Como que mudar os seus hábitos Mudar a sua disciplina E incorporar os seus conhecimentos Tornar os seus conhecimentos Seus poderes Uma responsabilidade Como é que isso impactou O seu fluxo Como é que isso impactou O mundo à sua volta Conta pra mim a sua história Porque quando você compartilha A sua história Você não está só Compartilhando comigo Você está compartilhando Com centenas de pessoas Que estão lendo os comentários E que vão se identificar Porque estão na mesma jornada No final das contas Por que esse assunto é interessante? Por que vale a pena A gente falar de autoconhecimento? Porque a jornada é toda uma só Maluco Somos todos humanos Todos nós estamos No mesmo processo de evolução Todos nós estamos No mesmo processo de autodescoberta E esse assunto é um assunto Que precisa ser trocado Olha o sol já batendo No meu rosto de novo Então pessoal Era isso cara Pega esses conhecimentos Que vocês estão digerindo Por que na internet A torta é direito E implementa cara Traz pra dentro da sua vida E pratica as coisas Sabe? Tenha disciplina E pra você ter disciplina Tenha um compromisso Na verdade né Qual que é o seu Comprometimento Com esse desenvolvimento O que você está querendo Por que aquilo é importante Pra você Como eu falei pra mim É harmonia cara Eu quero ficar ó Centradinho Na plenitude Na calma No amor Porque as coisas vão acontecendo E eu estou só navegando No rio da vida E a vida vai me levando Por onde quer que eu tenho que ir Então Presta atenção cara Presta atenção Pratica isso aí Durante sei lá Sete dias O tempo que você achar necessário E perceba Como é que essas coisas Como é que esses conhecimentos Essas dicas que você tem Pegado aí Por aí afora Como é que essas coisas Trazem resultado pra você Sabe? Mas é importante Tentar fazer Tenta fazer Porque quando você tenta fazer Você tem insumo de informação Pra você perceber Se aquilo ali Faz bem Ou não faz bem pra você Se aquilo ali Faz alguma diferença No seu bem estar No seu dia a dia Ou não faz Mas pra você perceber Se faz diferença No seu dia a dia Você precisa primeiro Observar Se precisa entrar No estado de observador Se precisa primeiro Entrar no estado de clareza Onde você percebe As coisas à sua volta Sabe? E pra isso Meditação Já falei dez vezes Nesse vídeo Já falei algumas também Nos outros todos Acho que todos os vídeos Eu falo de meditação E afinal das contas É uma das ferramentas Pra auto clareza Pra auto descoberta E é a que eu acho Que funciona melhor Então experimenta aí Sete dias, beleza? Eu realmente espero Que esse vídeo tenha sido útil Pra você Espero que você faça Esse experimento aí E me conte E se você já faz Se você já vive Se você já percebeu Isso tudo Essa diferença toda No seu dia a dia Comenta aqui embaixo Pra mim Mudou muito Mudou muito a minha forma No meu relacionamento As minhas interações humanas Me trouxe muito bem estar E tem me trazido muita paz Depois que eu falei Vou fazer Vou abraçar essas causas todas E vou fazer isso Todo santo dia E cara Tá sendo muito melhor De se viver Tá sendo muito melhor De viver em mais harmonia Beleza? Então se inscreve no canal Se não tá inscrito Compartilha com quem quer Que seja aí Que essa mensagem Vale a pena Ser trazida Ser mencionada E uma coisa que eu gosto E que eu faço Até com os meus amigos Cara Traz alguém junto Fala assim Cara Vem cá ver essa parada aqui Vamos trocar uma ideia Sobre isso Bota na televisão aí O meu vídeo aí Troca ideia sobre o assunto Cara Sabe Não quer dizer que eu tenho Todas as respostas Não Tô trazendo aqui pra vocês As minhas respostas As minhas verdades Colabora Troca com outras pessoas também Pra você chegar nos seus entendimentos Nas suas respostas Falou? Nos vemos no próximo vídeo Um abração E Se joga cara Teve uma coisinha que eu esqueci de falar A importância do autocuidado É na verdade A importância da gente se reconectar Com a nossa essência Se lembrar da nossa verdade Abraçar a nossa verdade Se lembrar de quem a gente é de verdade Esses poderes na verdade É se lembrar do nosso próprio poder Cara E o poder nada mais é do que o amor Nosso amor O que é o compromisso Conosco mesmo Com o nosso desenvolvimento Do que um ato de amor Próprio Um ato de amor Conosco Guarda isso aí Que eu acho que Lembrar-se disso É a chave pra gente Se manter Focado em querer Se tornar uma pessoa melhor E criar bons hábitos É raiz 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 É raiz